Olá pessoal, aqui é o OneCost e estamos aqui para mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey, meus amigos. No último episódio estávamos aqui no Port of the Saiyan, limpámos a malta toda que estava aqui, incluindo dois mercenários e um capitão, e um monte de serguetas. Agora, nós vamos, não é aqui, é aqui, vamos continuar por Megaris, certo? E vamos encontrar e roubar o tesouro nacional de Atenas, certo? Todas as regiões, incluindo Megaris, têm um tesouro nacional. O tesouro de Megaris está na parte norte do Monte Garaneia, dentro do Forte Garaneia, certo? Portanto, este é o Port of the Saiyan, este é o Zeus e Fessos, o Grave of Tereus, o Ruined Temple of Apollo, o Monte Garaneia, portanto deve ser aqui, certo? Vamos lá, porque é a última missão que nós temos, se eu não me engano, antes de irmos enfrentar o líder de Atenas, né? Então temos que aqui nos despachar, malta, eu não posso usar nada, tenho que passar para nível 7, passar para nível 8 no caso, eu tenho que passar para nível 8 para começar a usar estas armaduras, vocês podem ver? Têm aqui umas de nível 8, porque, não é? Os bosses, aliás, até eram nível 9 os bosses que eu derrotei. Um era nível 6, o outro era nível 9. O resto da malta já é nível 8, e estes malucos aqui já são nível 8. Tipo, chega aqui, assassino. Este é... Olha aí. Dá-me isso. Dá-me isso, irmão. Pronto. Dá-me o escudo. Dá-me o escudo. Queres morrer, não queres? Pronto. Não, não vou. Toma! Toma! Licença. Lute? Uma mensagem. Death happens as you make other plans. Olha, um mercenário. Anda aqui, irmão. É, não. Estás do meu nível, irmão? Ó, bem o lobo. Ó, bem isto. Estás a ver o que é que fazer? NPC, otário. Calma. Ora, manda-me a ver isso. Estás a ver? É isso que te acontece. Pá! Malucos, pá. 3B1 num balo. O que é isso? O que é isso? Eu te disse uma coisa dessas. Vamos ver, ó É isso que te acontece Não sei onde bem jogar o da manhã anos Toma Batada na boca Espera, era este o Atenean Lizard? Não há esclarecimento Só dê-lo Não era Não era Espera, não era Era What the fuck Não acredito Bem, já tenho aqui O máximo possível De níveis Bem, está feito, I guess Não preciso disto Vamos só até Ao 70, né Bem, estou a chegar Vamos lá Nunca na vida me passava pela cabeça Que seria assim fácil Mas pronto Vamos lá falar ali com o Otário Vai irmão Desembucha, pá Reporto 70 Eu ouço boas coisas do meu comandante, mercenário Que notícias você tem? O comandante Atenean está morto Megaris está pronta para avançar Boa O wolf O wolf O que ordenou o ataque Estou feliz de estar aqui Para nos reunir Em nossa marcha Para a glória Está certo Estou feliz de estar aqui Estou orgulhoso de lutar Por sua parte Sim Você tem perdido O seu lugar Está certo Obrigado Bora Estou pronto Estou pronto Fique-me Jesus Vai empurradão É? Você é? Não Não Ele me apresenta O olhar da ilusão É Ok Ele É o general Sparta Mas ele também É feito de carne e de sangue A vida não pode ser vivida De alguns desesperos Certo Pois ele não é se arrependo assim Coitado Perderam o filho ainda por cima da maneira que foi Os dois Na verdade ele perdeu os dois Matam o pequeno E basicamente o Alexios Empurra o ganjo que matou o pequeno E ordenam que matem o Alexios também Lá está Certíssimo Mas vais demorar muito É aqui Talk Bora Vamos Conquest Barrels Assim que o poder de nação estiver baixo A batalha de conquista torna-se disponível Ambas Atenas e Separta Ok Dão recompensas Defender uma nação é mais fácil Mas dá menos recompensas Atacar uma nação é mais difícil Mas dá mais recompensas Estou pronto para a guerra Estou pronto para a guerra Ah maluco Tão minhas consenas Já já foi Burrado Opa Kill the enemy captain A tua sorra já Toma E onde é que anda o capitão? É pra ali não é? Tá feito? Mano Velho Que porrada Que pancadaria que vai pra aqui Cai Toma Manda vir o escudo Toma Manda vir o escudo Toma Aproveita bem que nas costas destes também ó Vassura Toma Toma Meu Deus Oh palhaço Não me espete as flechas ou viste? Ai sorry Sorry irmão Vamos pôr o game aqui Também já foi Deixa que eu fico com este Palhaço Altário Toma Tá feito Aí Dá-me isso Toma Mano E sozinho E sozinho todo A cabo de luz Vamos ser sinceros Agora és tu Mais um capitão Deve ela Manda vir isso Toma Manda vir isso Toma Está seguro Isso Manda vir o escudo Deixa de ser altário Vão sair embora? Ah foi Ganhamos Nice Sparta com sucesso Derrotou Atenas Megaris vai estar agora do lado de Sparta Boa Que cedo a barada Que porradão E o sozinho A de cabo de luz Foi O wolf requer a presença do mercenário Nós vamos estar com ele Em um momento Com respeito Ele deseja ver o mercenário Oh Eu disse O comandante deseja O que você disse Eu apenas não entendo Porquê 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 Seu ordem Oh Não fico Assim Muito bem Fora Hum Sim senhora E eu também Hum Bem Vamos a isso Só calma Que abelho West The Wolf of Sparta 112 112 Deixe-me comparar Da Hunter Esta é Hunter Esta dá mais Com arco Eu agora estou sempre sem flechas Portanto Não me interessa muito Este é Assassin Arco é este Está certo Capacete Tenho aqui um nível 8 Já Top Isto tem alguma coisa Nível 8 Não E para isto Tenho este aqui Que é epic Boa Aqui está tudo O cabelinho Não tenho nada Tenho pontos de habilidade Correto Tenho um ability point Vamos por aqui Vanish No 4 E o mercenário Já derrotei então Agora o Alguns deles Não é Bem Vamos ter com ele Então Pois é Eu não deixo Confronte a Nicolaus O que é que é que um gajo vai dizer? O que é que um gajo vai dizer? E ele vai saber Para Então você é o campeão que nos ganhou hoje Diga-me o nome, heróo Para que eu te conheça como um verdadeiro É verdade É verdade É verdade Eu fiz minha paz com isso Você também tem que fazer Você é meu pai Você é suposto me proteger Você foi morto Você forçou minha mão Eu estava proteger minha irmã Porque você não queria O oracle decrediu que Cassandra tinha que morrer Sua palavra é absoluta Você sabe isso Você não pode cair Por trás do seu sentimento Não É verdade Eu não posso mudar o passado Alexios Eu vou viver e morrer Eu vou viver e morrer Um Spartan Há uma grande recompensa Para o mercenário que pode coletar A cabeça do ovo É por isso que você está aqui? Você esperou a passar por muito tempo Agora você responde a mim É verdade Eu quero viver Eu vou viver É verdade Você é verdade É verdade É verdade É verdade É verdade. Eu te amei. E a sua irmã. Como se fossem verdadeira minha própria. Mas você não é minha. O que é? O que é? O que é? O que é? Para encontrar minha honra. Cuidado das negras no ar, Alexios. Eu ganhei o capacete. Eu deveria ir para Varnavas. Ganhei. O que é? 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 Você matou seu pai? Estrela? Estrela, pai. Eu acredito que os deus não te julgarem tão fortes por uma estrela. Nikolaus me criou, me treinou. Ele era meu pai. Mesmo que ele tivesse tentado me matar. É melhor ou pior? Não importa. O seu não é a única família complicada no mundo. É verdade. Obrigado. Estou feliz de ter você aqui, Varnavas. Estou feliz de estar aqui. Com qualquer outra ajuda. Encontrar minha mãe. Ela está vivo, Varnavas. Pelo menos, Nikolaus. Alguma boa notícia, prazer, Ira. Qual é o seu plano? Que curso eu deveria ter? Para agora, vamos para Fukis. Elpinor disse que ele me encontraria lá. Ele me dava dinheiro. E uma explicação. Eu, Alexios. E vamos procurar a sabedoria de Pythia enquanto está lá. Se alguém tem respostas para você, é o oracle de Delphi. O oracle destruiu a minha família. O Pythia tem a sabedoria de Apolo. Agora, vou admitir. Se as pessoas decidem ignorá-la, eles podem causar desastre. Se nós ignorámos a Pythia, a minha irmã ainda estaria vivo. E a sua mãe estaria segura em casa. De volta ao negócio. Você sabe onde encontrar Elpinor? Eu acho que. Seu casa não é em Pilgrim. Mas... Nicolaus é a última palavra para me encontrar. Nós estamos avisando sobre as negras no grá. Algumas pessoas devem fazer preparações extra. E o Pythia é o que deve preparar. Encontre-me no templo de Apolo em Delphi. Quando você está acabando lidando com as negras. Oh! E Alexios! E toda a alegria que eu esqueci. Terribles coisas aconteceram em sua casa. O antigo príncipe. Não estava chegando a começar. Eu meanto Cephalonia. Uma doença que se abriu ao lado da isla. Eles dizem que começou em Causos. Não parece haver uma cura. Muitos morreram. Oh, Laca. Aquele príncipe era certo. Apenas diga uma palavra. Você pode voltar a Cephalonia. Quando quiser. Vamos. O Kalpinoor tem muito para explicar. O Kalpinoor tem uma boa base. Faça suas posições. Prontos quando esteja, Comandante. Prontos! Mapa Para onde é que eu tenho que ir? Esquipar Foques, não é? É aqui, não é? Para pousar Dock ship Para pousar E ver o que nos espera Não é? Nesta zona que é Foques Agora estamos nesta região Foques, depois Malish Locris Boiotia, Attica Temos estas aqui Mano, isto tem boa coisa ainda Olha para isso Bem, não me interessa, vamos ficar por aqui, espero que tenham gostado Malta Assassin's Creed, estamos à procura de respostas E é isso Fiquem bem, até a próxima Fui